MEGASPACE Nós temos um salão de beleza O espaço para os pés Uma estrutura aqui maior Para atendimento do público Comida, bebida O DJ, as melhores atrações do Brasil Estão todas aqui hoje E aí a gente procura sempre melhorar Os acessos, abrimos a área Na frente do palco para quem está aqui no backstage maior E sempre essa mistura Assim no backstage Eletrônica com sertanejo E a galera parece que tem gostado Porque todo ano está se repetindo Isso, a gente procura atender Todos os gostos E aí os DJ entram nos intervalos E no palco principal também Pois é, esse ano foi diferente Teve eletrônica no palco musical O Alok neste momento, por exemplo, está lá tocando E a galera parece que está curtindo pra caramba Isso, aí a gente passa em tempo real Simultane no painel de LED aqui A pessoa assiste o show aqui E lá na frente também A Sérgio Bernardinho, sucesso aí para o próximo ano Que o Vila Mix sempre vem aqui para o Backspace E o Backspace recebe com todo carinho Isso, e em novembro a gente está com o Bloco Pirraça já agendado Esperamos todos vocês E se amanhã E se amanhã a gente se acertar do bem Vai se acertar A subvenção, a subvenção, a subvenção, a subvenção E até o tempo e 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 se amanhã a gente se acertar do bem O seu campeão A subvenção, a subvenção, a subvenção, a subvenção E a gente se acertar do bem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho